É o Zé Hermonas e o Fernandinho, bora lá Turinho É só o Turinho, alegre e bonitinho, que gosta de cantar no caminho É só o Turinho, o Turinho, o Turinho É só o Turinho, o Turinho, o Turinho Eu sei que escreves as suas letras em papel, animas as pessoas na GP do motel Eu sei que ontem foste preso pelo coronel, és tão bom que cantaste a música no quartel Tu és um ídolo para mim, tu és o melhor cantor daqui Como é que suposte um gajo equilibrar-se assim? Estás-me a fazer tanta falta que hoje eu não dormi É só o Turinho É só o Turinho É só o Turinho Apareceste aqui, de repente devias ter ligado É só o Turinho É só o Turinho É só o Turinho É só o Turinho Apareceste aqui, de repente devias ter ligado É só o Turinho É só o Turinho Que gostas de cantar no caminho É só o Turinho O Turinho O Turinho É só o Turinho O Toninho, o Toninho, o Toninho, o Toninho, o Toninho, é só o, sei que estás aqui, é só cantar hoje, é o Toninho, cantaste a canção, eu canto tanto bem, não tenho som, no primeiro assalto já foi pra prisão, é só o Toninho, que faz este tipo brincadeiros bem à toa, tu vieste e me ensinaste a cantar, e agora olha quanto também querem agora, como tu, querem saber cantar, como tu, todos querem saber cantar, e tu nos ensinaste, agora és meu amigo de peito, não me esquecer de ti, e essa pessoa chama-se Toninho, 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 é só o Toninho, A veigra e bonitinho, que gosta de cantar no caminho, é só o Toninho, o Toninho, o Toninho, o Toninho, o Toninho, é só o Toninho, 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 o Ton É só tu roninho Apareciste aqui de repente vi este ero e gado É só tu roninho Apareciste aqui de repente vi este ero e gado